Sabe o que eu acho? Que devia ter um show dos 7 minutos numa cidadezinha bem pertinho de você Cê não acha? É o primeiro link na descrição A história de um menino que da dor se alimentou Se sentindo tão sozinho, seus pais a morte levou Ele então foi criado pela sua avó Mas nunca preencheu o vazio de si sem só E por falta desse afeto o assolido lentamente em onde eu transformaria É a cria marionete dos seus pais Para dar a saudade que sentia Obstificado por obras que vivem pra sempre Ele se transformou em uma marionete A gente sabe como eu preparo minha coleção Primeiro dreno seu sangue e removo o coração Tiro os órgãos pra evitar decomposição Radicionando armas ocultas Filares e a transformação Com o poder da manipulação Eu tenho controle de mais um espião Talvez o tempo tenha feito isso comigo Meu coração é como esse corpo, eu sou vazio Da fila da areia Da fila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Com meus fantoches não tem coração Mostra-se no solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me torna um fantoche Inimigos que me encontraram Não cês tão sem sorte Após sua morte vira meu fantoche Vai ter eternamente minha voz Nunca vou fugir de um combate Só eu que possuo habilidade Seu corpo de mim vai fazer parte Igual eu tô sem ADKG E todos eles chegam Eu vou derramar Meu nome é fruto da guerra Sua solidaria vermelha Eu tive que lutar Já fez missões no passado Ao lado do Orochimba Que agora é caçado Ele vai ter que pagar E fracassado Traidor Pra essa missão eu enviei Pra ir atrás dele Cabuto como um espião E foi na terra do vento Que ele está Eu me juntei pra ir atrás dele Com um Eu invoco a marionete Pra lutar por mim Não deu suficiente Pra te destruir No meio da luta Ele sabe que é seu fim Ele teve que recuar E conseguiu fugir Depois que eu te achar Vou te matar Pra minha Coleção aumentar Na minha vida Já cause tantas mortes Eu transformei as vítimas Um exercito de fantoches Eu era uma criança Que conheceu a morte Sempre com o mesmo sonho Um dia meus pais voltem A saudade E a solidão Já doeu muito dentro de mim As emoções Eu me livrei delas Eu já cansei de sofrer assim Como eu mudei Forte eu fiquei No assassino eu me tornei Eu cresci sem carinho Eu vivi tão sozinho Eu perdi o combustinho Meu melhor amigo Quando todos me abandonaram Tavam comigo Por isso eu enterrei o que eu sinto E Dan Kakuzu revelam Que a missa agora é de guerra Fomos pra nação de isto Pra poder destruir ela Eu soltei o meu exército De cem fantoches Terminando todas as almas Deixei um rastro de mortos Escondido dentro do rio Eu parte com Deidara Pra capturar o Shukaku do Kaze Kagegara Meu chakra Controla minhas teias Eu vou destruir Qualquer um que entrar na minha frente Pra me impedir Da vila da areia Da vila da areia Maripulando marionete Psicopata sem emoção E com meus fantoches Não tem coração Assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me torno fantoche E os inimigos que me encontraram Cês tão sento só Aposto a morte vira meu fantoche Vai ter ternamente minha voz Minha vó tem tua reação Queria acertar meu coração Sou boneco vazio sem emoção Meu corpo é a pura imperfeição Mas recebi um golpe fatal demais Minha vó controlando a marionete dos meus pais E eu parto Com o último abraço Mesmo que eles fossem apenas marionetes Eu senti o calor como se fossem eles Eu que escolhi morrer Eu confiei a arte dos meus pais Pra o cancuro Passar por gerações Minha arte foi mortalizada Eu virei pó